3, 2, 1 Cate, valeu aí pra fortalecer viu rapaziada Vou mandar, vou mandar uma parada lá Pode mandar lá Palhaçadas com a minha cara Vai começar a ver, peço pra moderação Bisteca, você é gay? Já comi teu pai já, tá? Uma semana com a mesma roupa Cara, para de falar da roupa Cês zoem, não vou aguentar Eu não tô aceitando mais isso Ele só deve assistir merda nessa tweet É jabal Poxa mano, botei uma televisão para os meus funcionários te assistir Bisteca, usa esse dinheiro que você tem E compra uma roupa que presta Para de falar da minha roupa, gente Por favor, irmão Sai aí Ah, que a Marcia tá carente Tem que se foder, Marcia Então hoje eu comecei às 7h40, né gente? Deu um atraso aí Vou botar os horários aí Eu sou gay! Eu sou gay! O negro, ele tá proibido de fazer piada Cara, se aparecer o Leo Lins aqui Eu vou banir quem postou isso aqui Já tô avisando Com pessoas gordas Como é inimigo Cês terem noção? A pressão no fundo do oceano É quase a mesma pressão que tem no joelho da Thaís Carla É uma coisa Ainda me vincula a minha imagem ainda, cara Estão assistindo lá, mano? Quero dar um recado pra eles Calma aí, gente Isso aqui é um recado pra uma empresa que eu vou mandar, tá? Vamos lá, vou até me arrumar aqui Quero que todo mundo se foda Chegou, mano 300 reais, não Tá louco? Cara, é desgraça Deixa eu falar, pô Eu sou gay! Eu sou gay! Sabe como eu faço para matar 100 mosca de uma vez só? Como? Ah, ah, ah É só dar um tapa na cara de uma criança africana Eu sou gay! Eu sou gay! Eu sou gay! Pegar minha caminhonete Colocar umas piriguetes Então partiu Já foi Dá um sorriso a ai doente e fedido O banho você não toma Porra, tá muito ofensivo Não tô gostando Vai, ó Sonaro é uma peste Vai, desasperte Vai, desasperte Sonaro é sul É sul deste centro-oeste Vai, desasperte Vai, desasperte Semana ou livre Eu sou gay! Eu sou gay! Top 10 Fotes Do Bistecone Pode mandar um joinha, rapaziada Isso aqui é coisa boa Finalmente Bisteca no que? No seu casamento? Tem que ser gelada Top tip Top 2 Bisteca com amante Que isso, gente? Tenho nem amor... Tenho nem namorada Pra der amante De novo essa mulher? Essa mulher deve me odiar, mano Petiscone Bisteca patriota Bolsonaro Não, gente Não sou nenhum dos dois Bisteca livre Bisteca gordo Marido da Thais Kaila Sabendo que você está passando frio Tô mesmo! Que tal eu ir até aí Pra fazer uma coxinha com você Pra te deixar bem quentinho Ó, você só não pode se acostumar, hein? E mais No verão não pode Deixa eu mostrar pra vocês A minha moto Você lembra que foi roubada a minha moto? Foi roubada Aí a moto Nem era A moto Tipo, voltou a eletrônica Voltou Caralho, cara Isso é um exemplo Isso é um exemplo do que eu tô falando Isso é um exemplo do que eu tô falando Outro exemplo Outro exemplo aí, ó 3, 10, 10 3, 10, 10 3, 10, 10 Olha essa aqui, ó Humilação Se não me quis assim Não me procure quando eu estiver assim Que gostosa, hein? O que que é o sucesso pra vocês? Punheta Dinheiro Várias mulheres Sexo Meu Deus do céu Parece que só tem criança na live Quando eu quero ninguém manda In the back of my mind Eu sou gay Eu sou gay Nossa, que bonita, né, gente? O que que é essa mulher? Eita, que porra essa Isso é nem eu não, gente Isso é nem eu não Deixa eu falar, cara Deixa eu te explicar como é que funciona É meu cabelo A novinha parece até uma modelo Ela foge comigo escutando belo Pô, 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 adrenalina Ela só, ela só, ela só perde pro jogadeiro Calma, calma, lá Fumo na planta de mistilo Ele, tá pronto que eu tenho estilo Ela, molhada, parecendo nilo Seu braço de gordo eu vou mais jogar Fumo essa planta na hora eu cochilo É que meu mano só pega de quilo A fonte